Por que Deus não destruiu o diabo assim que ele pecou? Por que Deus criou o diabo sabendo que iria pecar e causar este mal que reflete até hoje na terra? Por que Deus lançou o diabo na terra sabendo do mal que ele iria causar? Muitas pessoas perguntam por que Deus não destruiu Satanás ao invés de lançá-lo na terra sabendo o grande mal que iria causar e causa até hoje. Sendo assim também poderíamos perguntar por que Deus fez Adão e Eva sabendo que iriam pecar? O pecado entrou no mundo por intermédio do diabo e Adão e Eva. O diabo enganou Eva e Adão consentiu no erro de Eva. Existe o chamado livre-arbítrio. Nós, seres humanos, é que decidimos em fazer a vontade de Deus ou não, sob pena de sofrermos as consequências caso decidirmos não servir a Deus. Podemos entender que aos anjos Deus deu a decisão de escolha como Deus também a nós. Caso contrário, os anjos serviriam a Deus por obrigação e Satanás não teria se rebelado. E sendo assim, não haveria o livre-arbítrio. Todos fariam a vontade de Deus por obrigação e não por opção. Então, os anjos no céu também têm livre-arbítrio. Decisão de escolha. Temos a certeza porque Satanás decidiu não servir a Deus. Foi a sua decisão de escolha. Deus deixou que o diabo pecasse e depois colhesse os resultados, usando o seu livre-arbítrio. Se não houvesse livre-arbítrio, Satanás e os demônios serviriam a Deus por obrigação e não por amor a ele. Da mesma forma, as pessoas serviriam a Deus por obrigação. Então, ficou claro que o livre-arbítrio foi dado também aos anjos. Deus não foi prego de surpresa quando Satanás se rebelou. Provamos isso em Apocalipse 13, verso 8. Lá diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa que antes da fundação do mundo, Deus já sabia que Satanás iria se rebelar. Da mesma forma que sabia que Eva seria enganada pelo diabo. Por isso, preparou de antemão, preparou por antecedência, o plano da redenção humana. Onde enviaria Cristo para nos resgatar do pecado. Isso prova também que Deus não interfere nas decisões, tanto humanas quanto dos anjos. Satanás decidiu se rebelar, Deus não impediu. Satanás enganou Eva. Deus não impediu que Eva fosse enganada. Da mesma forma, nós. Nós decidimos servir a Deus. E se um dia decidirmos não servir mais e voltar ao pecado, Deus não vai impedir. É a decisão de escolha. Satanás e os demônios sofreram as consequências do seu erro. Da mesma forma que Adão e Eva. Na queda de Satanás, aprendemos que Deus não interfere em nossas decisões. Mas, servir a Deus ou não, é uma questão de escolha. Servir a Deus é a opção de escolha, inclusive para Satanás. E a terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus e foram lançados na terra. Em Apocalipse, capítulo 12, nos mostra isso. Se pensarmos por que Deus não destruiu o diabo, depois dele ter pecado, então poderíamos pensar por que Deus não destruiu Adão e Eva depois que pecaram. O motivo é o mesmo. Deus deu livre arbítrio e não interfere nas decisões. A queda de Adão e Eva trouxe consequências a toda a raça humana. Da mesma forma que a queda de Satanás também trouxe consequências. Pelo fato de Deus não ter destruído Satanás e ter o lançado na terra, todo ser humano pôde ver a maldade de Satanás e quem ele é e ver que Deus tem razão. Ninguém pode dizer que Deus errou, pois o mundo é testemunha que Satanás é mal. O destino de Satanás e seus anjos já está selado. Não tem mais volta. O ser humano tem o mesmo livre arbítrio que Satanás tinha. Se tomar a decisão de viver no pecado, sofrerá a mesma pena que Satanás e seus anjos sofrerão. Mateus 25, 41 Jesus disse que ele dirá aos que estiverem à sua esquerda Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe todas as coisas de antemão. A queda do diabo não pegou Deus de surpresa. Deus sabia de tudo isso. Deus já sabia, mas não interferiu na decisão dele. Apesar de Deus ter a história nas mãos, ele não interfere nas nossas decisões. A Bíblia não nos dá todas as informações sobre muitas questões. Mas aquilo que é necessário para andarmos em comunhão com ele, já está escrito. Em Deuteronômio 29, verso 29, diz que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos. E as encobertas são para o nosso Deus. Então, quer dizer que tem coisa que não nos foi revelado. Nós não temos todas as informações sobre este conflito entre Deus e o diabo. Como foi que ele se revelou, sabemos o motivo. Mas não temos todas as informações. Então, através de interpretação, chegamos a esta conclusão. Sabemos que ele se revelou porque queria ser semelhante a Deus. Quanto a isso, temos a certeza. Por isso, foi expulso. Mas todas as informações detalhadas não temos, mas temos o suficiente para saber qual foi o motivo. Com isso, também temos lições. Livre arbítrio, Deus deu a nós e aos anjos. Os anjos também têm livre arbítrio e Deus não interfere nas decisões. Mas, se tomarmos decisões erradas, sofremos a mesma pena que Satanás, que sofrerá por ter tomado uma decisão errada. É isso aí. Obrigado. Se gostou, dá um joinha. Se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo. E até o próximo.